Gente, olha a situação crítica que nós vamos trazer pra vocês agora. Uma mulher de 35 anos estava sendo mantida em cárcere privado, ou seja, estava sendo privada da liberdade na sua própria casa. Com quem? Com seu próprio marido. Isso aconteceu no Vila Nova, aqui em Três Lagoas. E, gente, a situação é muito mais terrível do que vocês imaginam. Porque além das agressões físicas, ou seja, além de apanhar pra caramba, ela foi obrigada, obrigada, ela foi estuprada, meu povo, a ter relações sexuais com um amigo do agressor. Ou seja, o próprio companheiro a obrigou a ter relações sexuais com um colega. Situação terrível, você vai ver agora. As imagens não conseguem expressar a dimensão da dor e dos traumas que esta mulher de 35 anos sofreu no último final de semana. Além das agressões sofridas estampadas pelo corpo, ela ainda foi obrigada a manter relacionamento sexual com um amigo do agressor. O casal vivia nesta casa no Vila Nova, em Três Lagoas. Nesta semana, nossa equipe de reportagem foi até o endereço e no local os parentes do homem de 50 anos faziam a mudança. Eles não quiseram comentar sobre o cárcere privado. O caso veio à tona na noite de segunda-feira, quando a mulher conseguiu escapar do cárcere privado. Os moradores do Vila Nova estão aterrorizados com a história da mulher de 35 anos que sofriam violência sexual e também doméstica. E muitos moradores preferem o silêncio. Na noite de segunda-feira, quando conseguiu escapar, foi esta mulher que a acolheu e manteve escondida do agressor. A mulher que nós iremos entrevistar, por questões de segurança, nós não iremos identificar. Mas foi ela que deu socorro à Érica. O que ela disse para a senhora? Como foi esse primeiro contato com ela? Eu estava na frente de casa e ela passou correndo, pedindo socorro, socorro, que estava sendo perseguida. E aí eu dei socorro a ela e ela falou que fazia, já há alguns dias que estava sendo mantida em cárcere privado. Ela estava com muita fome. Eu botei ela, ela foi comer alguma coisa e ela estava tremendo tanto de fome, que nem conseguia comer direito. E aí eu dei o telefone para ela. Ela falou que tinha levado uma paulada no pé, um pedaço de ferro, um cano de ferro, estava toda roxa, estava com a parte do rosto machucado. E, segundo ela, já havia sido mantida presa por três dias, em cárcere privado e sem comida. E ela falou que tinha duas crianças que não eram filhos dela, que eram sobrinhas, eu não sei, do acusado, e que ele tinha obrigado ela a manter relações sexuais com um amigo dele, que chegou bêbado. Arrancou as partes, a peça íntima dela e fez o rapaz fazer sexo oral na frente das crianças, segundo ela. Assim que conseguiu escapar do cárcere e conseguiu abrigo, a vítima acionou a polícia militar, que conseguiu prendê-lo em flagrante, como informa a delegada Letícia Móvis, da Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan. A PM foi ao local e, num primeiro momento, não conseguiu achar esse companheiro, porque eles estavam cuidando de duas sobrinhas menores de idade e ele deixou as crianças sozinhas dentro de casa para ir em busca dessa vítima. Quando a PM chegou e encontrou as crianças sozinhas dentro de casa, foi preciso arrombar a porta, porque elas estavam trancadas, e posteriormente localizou o homem onde ele foi preso em flagrante por cárcere privado, lesão corporal, ameaça e abandono de incapaz. De acordo com a mulher que prestou socorro à vítima, as agressões eram constantes, mas ninguém teve coragem de impedir. Já teve outras vezes aí que a gente acordou com os gritos dela pedindo socorro. Mas, é como diz a... No outro dia, não sei se a polícia veio, se ela conseguiu chamar a polícia, e no outro dia a gente viu ela com os dois olhos roxos. E aí, acho que faz mais ou menos um mês isso. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. O agressor foi preso e a mulher e as crianças estão em local seguro, protegidos pela justiça. Foi acionado o Conselho Tutelar e a equipe do CRAN, Assistência Social do Município, que trabalha com violência doméstica contra a mulher. Elas vão receber o apoio para que não voltem ao convívio do agressor. E aí, vamos lá.